Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base modular né só os mods aí mais maluco que tem no jogo até o momento então tem um pequeno probleminha que eu esqueci de mencionar que é nós não temos acesso àquela quantidade absurda de terra que tem no jogo né no início do jogo normal tá vendo só tem argila solo cultivável só aparece argila então nós vamos ter que apelar a nossa boa e velha composteira né vou até colocar duas aqui é certo tô precisando de água também mas eu acho que a terra é mais importante para gente continuar as pesquisas que acabou a minha terra aí conforme vai acabando a terra aqui dos vasos sanitários também aí vai lascar tudo né porque se eu ficar sem terra de fato deixa eu até desconstruir esses aqui que são feitos de este 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 são feitos de terra para trocar por argila e aqui tá 14 por cento e dá para trocar já esse aqui tá quantos por cento esse aqui dá para esperar um pouquinho beleza é e eu posso compostar sementes né eu posso fazer aqui ó um armazenador aqui atrás e trazer para cá sementes que eu não estou usando é mas para isso eu preciso de sementes e eu pensar aqui eu vou postar sementes e deixar a comida apodrecer é besteira barra de lama eu preciso de terra tá descartado a barra de lama né porque é burrice não pode nem pensar na barra de lama eu vou plantar aqui e duas sementes ali ok aqui tá existência floral ok também e eu preciso começar a compostar terra só que é demorado e lento né demorado e lento não demorado e custoso né o processo porque aquece né e era aquecimento e agora eu tô em dúvida eu preciso de alguém que escava preciso de um escavador para escavar essa área aqui ó eu vou passar apesar que aqui desse lado aqui tá livre né para eu chegar até o outro lado ali aqui ó eu acho que seria mais inteligente eu pulo e o cara tá sem cama é melhor já começar a aumentar minha minha pressão de oxigênio também e pôr mais uma bateria acelerar um pouquinho argila argila beleza do argila a prioridade 9 na hora de compostar já trouxe terra poluída e 53 quilos não dá nem para clicar desconhecido vou começar a colocar umas lâmpadas para facilitar não posso construir mano tá tudo escuro tem que colocar essa luminária Zinha porque além de ela gastar menos ela vai iluminar uma área maior tá que é lateral a iluminação dela a lâmpada de teto é horrível ela gasta mais ela gasta 10 watts e ela ilumina pouco né caramba tá colocando a lâmpada no chão tá colocando ela atravessada no chão colocar uma lâmpada aqui acho que eu vou construir uma área aqui churrasqueira aqui e talvez eu faça um refeitório já vou trazer para cá todas as sementes e não tem muita semente de caniço vou começar a compostar sementes de caniço eu vou abrir aqui pegar mais coisa talvez eu faça uma escada aqui ó agora é loucura mano agora o modo loucura está ativado abre aqui dessa água descer abre aqui também vou copiar aqui pra pôr o broto não sei se aqui for um bom lugar não melhor pôr um pouco mais pra cá eu consigo abrir essa área aqui e ter acesso olha o tanto de comida aqui vacilando aqui ó só olha o comida voando coloca aqui melhor fazer um quarto já né vou fazer um quarto abre o cinco aqui ó eu fiz aqui de propósito tá porque a água o limo vai pingar dentro da água e não vai soltar germes o refeitório aqui também seria legal vamos lá prioridade nove aqui se deve fazer churrasco faz pão apimentado faz fruto recheado faz um localzinho também de quebrar ovos e eu acho que vou fazer o refeitório aqui atrás e um bloquinho e não dá mais pra construir pelo menos eles não param né o problema seria se eles parassem fechar o bônus do quarto talvez da latrina também ok amanheceu semente de caniço seis quilos merreca que dá seis quilos de terra isso né ok alguém ganhou pontos aí mano não vai adiantar nada o Jonathan ser pesquisador agora acredito eu porque eu não tenho terra pra pesquisar a minha terra vai acabar porque eu vou começar a gastar tudo a terra não tem jeito a terra vai acabar mano a água já não é mais nenhum problema o problema agora virou a terra vou colocar todo mundo como aprendiz de mineiro quero que eles escapem opa 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 aí falou minha língua ok tem as camas ali posso tirar essas posso tirar essas até aqui aproveitar que tá de dia vou botar esses caras pra trabalhar durante o dia mano porque a noite o bicho pega ciclo seis planta aí aqui eu tenho um pequeno problema de aquecimento né é vou plantar aqui vai super aquecer vem, vem terra mano vem terra, vem terra ah, ovo de vagalume tá bom vou pegar os vagalume mesmo tá, aqui dentro eu preciso de uma lâmpada tô morrendo de fome tá, na hora de começar a matança tem mais, vai morrer mucura tem mais ó, é a fumarola mesmo agora vai escurecer tudo de vez dá tempo de eu pôr as mesas de jantar não, não deu aí, ó, beleza agora eu vou colocar uma torneira aqui assim que amanhecer deixa eu acelerar o outro dia aqui aí, beleza vou usar uma torneira pra pingar água aqui mano a terra vai ser muito difícil não vai ser difícil a terra vai ser muito difícil ah, detalhe, eu não tenho água, né tinha esquecido esse pequeno detalhe peraí, deixa eu abrir fazer um pouco mais baixo aqui dois de altura tem o carvão, mas não tenho como usar a composteira ela deveria ter umas opções, né uns menus suspensos aqui pra gente escolher o que a gente quisesse que já mandasse direto pra compostagem abre aqui, mano abre aqui que eu preciso da água a temperatura dessa água opa, beleza 23 graus mas ela vai esquentar, né uma arola aqui tá metendo bronca 4kg de água por segundo vou aumentar um pouco mais esse poço água ativar autoengarrafa este sai eu preciso de um vaso aqui dentro então eu preciso de uma semente eu ainda tenho uma semente tem uma só dela aqui dentro 3 aqui 3 aqui um vaso e um bebedouro acho que eu fiz besteira acho que é melhor tirar para faz um buraco aqui móveis pular um vaso não, mano é o bebedouro não vai dar tempo agora escureceu ó, dá tempo ainda sim bebedouro e vaso no final certo? e a luminária no meio não posso construir tá bom pelo menos eu deixei para eles ir fazendo ali a 6 de comida 200 calorias matar o povo eu tinha visto um pacu aqui, né conhece? conhece? aí ovo de pacu forever ovo de dreco também, né porque não? essa aqui é lei da sobrevivência mano e o pacuzinho nasceu, mano vai virar rango mas eu preferi o omelete ó, tem um ovo de pacu ali dentro não posso botar o broto ali aqui eu vou colocar uma caixa de ração nenhum cogumelo ainda nada peraí que eu não posso trazer ainda aqui não tem que esperar a droga achei demais ficou sem água ah, tem outro broto aqui beleza 6 de comida rapaz vai matar o peixe rápido abre aqui ciclo 8 boa tá de rosca tem mais broto ali agora é que se lasca os germes agora até é lei da sobrevivência agora é melhor ficar doente do que morrer os fins justificam os meios mão de limo droga ah, esqueci de um detalhe prioridade combate muito alta aí, agora tem acesso a água acelera aqui essa caixinha de ração acelera o refeitório que vai ser ótimo já fez seu serviço aqui limo prioridade 9 e aqui limo prioridade 8 até mais uma aqui para ter uma folga de novo esqueci de colocar o pio escurecer outra vez é escurece o bagulho é escuro mesmo né esperar nascer esses vagalume para me ajudar quanto falta 50% incubação acelerar aqui minha plantação de cogumelo né eu tô pesquisando enginamento com força bruta nem sei se é uma boa ideia pesquisar isso aí acho que era melhor ter pesquisado a bateria contaminação também é essencial né comestível ingrediente cozinha prioridade 9 vou o fio aqui antes que eu esqueça 51 tonelada de não dá pra nada pesquisar isso aqui não deveria usar terra privada mano a privada deveria usar areia a privada deveria usar areia acho errada ela usar usar terra se ela usasse areia seria perfeita aí a composteira faria sentido pegaria essa areia misturada com dejetos né e iria pra compostagem quando você tem terra terra já é um meio de cultivação já você não precisa precisa adubar a terra tudo bem mas aí é adubo né é diferente o adubo é o que sai da composteira é é isso aí pra ver que eu manjo tudo do assunto eles não estão trazendo pra cá semente porque eu tirei pra trazer a semente de danice e pimenta pouquinho eu preciso continuar explorando mano tem jeito comida 4 duplicantes tá bom tem ninguém doente ainda então tá tranquilo ok e que ninguém desconstruiu isso aqui ainda vai mano putz ficou com 3 de altura uuuh galera aí beleza continuo explorando continuo explorando pina reta não né aqui 2 já 1 1 2 ninguém veio plantar aqui mano pena evitar a porcaria do contato com o álbum de lima mas na hora que começar não vai parar ainda mais morrendo de fome mentira está valendo o bônus restaurante dormitório deve fechar o bônus aqui também vai ser difícil conseguir manter os layout aqui pelo menos aqui no início até eu conseguir acertar essa parte da terra mas eu não vou conseguir acertar assim mano não vou conseguir acertar assim eu preciso de aquecer o limo onde eu vou tirar essa temperatura o equipamento que eu posso fazer isso que seria o resfriador aquático eu só libero se eu tiver água e terra e energia né como é que eu vou sustentar com rodinha de hamster tem um doente já está tretando aqui os germes agora realmente ficou complicadíssimo tentando achar alguma coisa que me ajude eles não estão vindo construir aqui morrendo de fome deixa eu ver quem está morrendo de fome e quanto está está em 860 calorias deixa eu ver vamos lá eu não tenho a terra então não dá para fazer barra de lama logo não tem lama frita o cogumelo está a 90% o cara está com 80% eu não tenho sementes eu não tenho cadê os bichos preciso de bichos preciso matar bicho aqui mato peixe Espera aí que eu não estou quebrando o ovo de pacu, eu não estou fazendo omelete? Tragou será o ovo? O que tem aqui dentro? Nada. Espera aí, eu tinha um ovo de pacu aqui, não tinha? Onde que estava? Eles já comeram? Não, mas eu não fiz omelete. Não tem omelete ainda. Sobe aqui, mata esses bichos aqui também. Mais um omelete aí para a galera. Quem estava com escassez de comida não está mais, já comeu. Vamos subindo aqui, né? Até começar a nascer os cogumelos eu vou ter que fazer isso aqui. Vou acelerar de novo. 99%. Nasceu. Vou remover aqui os cogumelos da lista de consumidores. O negócio aqui é omelete e cogumelo frito. Beleza, a comida vai subir. Está difícil construir esse troço aqui, hein? Porra, mano. O cara fica ocioso, mas não constrói a porcaria do fio. Tem água. Eu não vou dar horário para eles de descanso não, mano. Vai ficar assim. Aviso de problema de rotina. Nenhum turno de hora do almoço. Nenhum turno de higiene. Nenhum turno de recriação. Como se precisasse do de higiene, né? Mais comida aqui. Mas já está resolvido, né? Já nasceu a primeira leva lá. Também que o papu não reage. Ok. Morrer e ninguém vai morrer. Ah, nasceu os vagalume. Uh! O bom é que os três eles vão botar ovo e vai nascer mais três, né? E tipo, vai ficar nesse ciclo aí. Eles vão nascer antes desse aqui morrer. Já posso escavar abissalito? Ainda não. Mano, eu acho... Eu acho que eu tenho que ir para o espaço. O problema do espaço é... É o vácuo, né, mano? Mas no espaço eu consigo essa temperatura. Lá embaixo do magma eu consigo também. Mas é muito alta do magma, né? Eu não vou ter como controlar essa temperatura. Essa geração de terra. Isso aqui eu coloque dentro de um ambiente que eu... Mas aí também... Putz! Vai ser horrível. Porque aí se esquentar a 125 graus, como é que eu vou manusear isso? Meus duplicantes são tapados, mano! Vai chegar a hora que vai acabar a minha terra também. Tem esse detalhe, né? Eu estou consumindo terra aqui nas pesquisas. Falta um ponto só para pesquisar ali o último... Na última parte eu não lembro se é a mesma quantidade de terra que entra É a maior quantidade de terra poluída que sai. Não lembro. Tudo marcado para morrer já. Mas já tem 16 mil calorias já. Já nasceu os primeiros cogumelos. Está vendo? Ele não quer construir, mano. Aqui, ó. Prioridade 9. Bom, é isso aí. A gente vai ter que dar um jeito de... Ir atrás da porcaria do... Do calor. Né? Calor controlado, né? Detalhe. Não é qualquer calor pegar atrás desses Buddy Buddy aqui. Morrendo de fome, ó. Mas aí já era. Agora está resolvido já. Bom, então é isso aí. É... Vamos ficar por aqui nesse episódio. Vai ser difícil. Cheio de mod. Alguns talvez ajudem. Outros nem tanto, né? A gente se vê no próximo episódio. Vamos ver o que tem aqui. O modelo. Mais três ovos de vagalume. Imprimir. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.